O Pânico está ao ar, senhoras e senhores, diretamente dos estúdios ao vivo da Jovem Pan News. Hoje a gente começa uma nova fase nesse programa, a gente vai entrar ao vivo aqui na Jovem Pan News a partir da 1 da tarde. Quem acompanha na Claro e na Sky, no canal 576, pra você que está na Vivo, canal 581 e canal 7 da Parabólica, também na Caixinha. É um novo esquema que nós temos aqui, não é? É um programa que nosso programa vai entrar na TV a partir de 1 da tarde, certo? Certo. É isso? Bom, mas é o seguinte, então a gente vai ter, estamos aqui com essa nova fase, a gente vai se adaptar, vamos ter muitos problemas nesse momento, mas a gente vai tocar aqui pra frente, certo? É isso, e vamos tentar ser mais sucinto aqui à mesa, por gentileza hoje, sem bagunça, porque a gente vai se adaptar a essa nova realidade. Zuzu, o que teremos hoje? Vocês querem que continue ou não o concurso, o belíssimo concurso com o Samyama? Só esse mês. Só esse mês? Só. De junho. Você vai botar aquele engraçado? Não é, a verdade é a seguinte. Aquele é piada. Não é, não é. Samy, você já fez uma palestra em Bogotá? Não, isso aí é zoeira. Você pode achar que é. Ah, lógico que é. A gente faz muito gracinha. Se eu já fiz palestra em Bogotá, tu não lembra. Não, se é pra fazer sério, um negócio na vida, cara, eu tô cansado de palhaçadinho. Também. Tem que ser sério o negócio. Não, mas assim, você me desculpa, se a gente abre pros ouvintes, e um ouvinte vai lá e me manda uma mensagem no inbox, que esse foi o combinado, e fala, posso participar? Pode participar. Não, mas isso aí é palhaçada. Não é palhaçada. É palhaçada. Você vai ver se é, então, vocês julguem se é palhaçada, dividindo a cara do Samyama. Não é palhaçada. Isso aí é palhaçada. Não é. Não é. Lógico que é. Quer fazer palhaçada, faz. Então tá bom. Então não vamos nem fazer. Perdeu a credibilidade. Não, então não faça. Perdeu? Não. Então faz. Sabe por que que não faz? Faz pra você ver a vergonha que você vai passar. É. É porque aí você acaba com o negócio. Então parou. Não, não parou nada. Não, não. Agora eu quero que você ponha. Agora deixa eu falar uma coisa. Vou abrir. Agora é assim que você vai me expor ou eu te exponho também? Pronto, chega. Oi, Zuckerman, tudo bem? Tudo bem. Respondi tudo bem. Aqui Tati Jo, eu tenho várias informações e várias pessoas. Tati Jo é verdade. Isso. Meu nome é Mari Novik, tá bom? Trabalho aqui, eu sou uma artista consagrada aqui, uma artista. Você te convida, faz um trabalho. Conheci o Samy numa palestra. Posso participar? Falei, pode participar. Você é zoeira. Manda as fotos também? Manda as fotos. Maravilhoso aqui, ó. Sensacional. Isso é zoeira. Não é zoeira. Vamos fazer o seguinte? Divide a tela. Ele gosta da dividida lá. Eu não gosto de zoeira. Eu não gosto de zoeira. Eu não gosto de zoeira. Samy, se for zoeira. Pegadinha. Ah, pegadinha do malandro, isso já foi. Não é. Aquele pânico velho lá. Eu sei, você tá julgando uma coisa que a gente tem que dar... O benefício da dúvida. O benefício da dúvida. Fora o trabalho... O lindo trabalho artístico que a pessoa faz. Vamos ver. Não, você quer pôr, vai. Eu quero ver. Você quer ver? Vamos ver. Pôr a tela, velho. Vamos dividir o Samy, mas eu vou pedir... Oi, Samy. Tudo bem? Como que você tá? Espero que você esteja bem. Eu queria dizer pra você que... Eu tenho, assim, um carinho por você. Um respeito muito grande. Uma admiração. Meu nome é Mariano Novick. E eu já te conheço há algum tempo. Talvez você não vai se lembrar, mas você esteve aqui em Botucatu, na minha cidade. Dando uma palestra. Acho que você foi convidado pelo Edson Lain. Estudou com você. Ele é psicólogo aqui na cidade. E desde aquela época eu tenho, assim, nutrido uma admiração muito grande por você. Gosto de assistir o Pânico pra te ver também. E admiro quando você joga em sinuca, né? Bilhar. E faz aquelas jogadas de efeito, encaçapando aquelas bolas com tanta virilidade. Fico muito interessado imaginando coisas. Afinal, eu também sou profissional, meu amor. Desculpa. Pra assistir. Você é um talento. Muito bom. Você me desculpa. Se você falar, é zoeira. Qual é a close no cara? Genial. Qual que é o nome? Genial. Aqui, eu vou passar o Instagram. Olha o close no cara. É pra... É um baita de um artista. É pro nome masculino? Marion Novick. Tem o Instagram, Marion Novick. Se a vida te deu, é o nome? Marion. Marion, obrigado aí pela mensagem. Muito lindo o trabalho que você faz. Você teve o Botucatu? Muito... Não lembro. Obrigado. Mas você conhece o psicólogo? Você conhece? Também não lembro dele. Mas tudo bem. Eu agradeço aí o carinho. Muito inteligente. Muito lindo. Obrigado. Mas eu sou comprometido, meu amor. Sou profissional, meu amor. É um baita artista. Muito bom. É um baita artista. Obrigado. Obrigado, Marion. Bom, o pessoal não gosta quando eu faço. desgracejo. Eu acho que voltamos, então, pro concurso normal. Hoje o clima tá meio pesado. Eu não acho. Eu vou falar. Eu fiquei tão feliz quando eu recebi. Marion mandou aí. Ele queria participar. Ele é profissional. Não é, não é. Eu vou ler, então. Você zoou. É que a conversa começou assim. A conversa. Quem fez sério fica chateado. Mas é legal que o cara fez pra render um bloco. Não concorda. Foi na brincadeira, então. É, foi na brincadeira. Não sei se o cara também quer... Na verdade, eu vou falar a verdade. Bom dia, Daniel. Eu quero me declarar pro Superman. Me ajuda. Sou louco por ele. Obrigado. Essa foi a mensagem do Marion. Original. Ao Marion. É, eu falei, ó. Infelizmente, o concurso é com o Sammy. Ele falou, tem uma história com o Sammy. Posso contar? Eu falei, conta a história. Entendi. Me botou o Catu. Você foi fazer uma palestra com o psicólogo. Provavelmente é verdade que eu fiz a palestra. Eu já fiz palestras em muitos lugares. Então, não acho que seja mentira. Mas eu não lembrei do Marion. Mas fica um abraço. Mirou no Superman e acertou o Super Franco. Não, o Marion tá tirando sarro. Não tá, bicho. Supercresto. Tá cara legal. Não, eu não tô falando que ele não é legal. Não, não. Olha o Valfa. Não é que ele não é legal. Tudo bem. Caralho. Não, eles colocaram a minha cara. Qual o Valfa? Lembra o Valfa? Antes da harmonização. Antes da bomba. E antes da academia também. Antes do Roy Coutan também. Roy Coutan. Bom, então paramos. Marion Underline Novick Oficial. Entra no Instagram. Sensacional. Muito show, hein? Muito show. Parabéns. Muito show. Trouxe aqui, ó. Ah, o disquinho. Disquinho clássico. É, demorei um pouco pra estar autografado. É uma coisa nova isso aí, né? Era moleque, pô. Qual o ano? É uma novidade. Que ano que é isso aqui? Nem sei. 94. Olha, 94. Isso é muito velho. Muito da hora. Coisa de 30 anos. Isso, mas pô. Isso aí marcou. É uma atitude de muita gente. É impressionante. Fiquei emocionado aqui. Você gosta quando o pessoal relembra esse sujeito? Não, isso é uma coisa... Não, só lembra de ser. Pô, eu vi uma televisão pra assinar. É tipo... Uma alegria. É o Roberto Carmo. Puta bosta, né? Assinou com má vontade. Desculpa, não sabia que te trazia. Se você acordou assim. O cara do trabalho. Trouxe o CD. Trouxe, fiquei emocionado. Trouxe o CD. Eu assinei. Você falou antes, você falou algo muito profundo. Alegria e consideração. É dinheiro na conta. Isso, isso. Pague bem. Isso de caixa positivo. E vem o seu chefe te elogiar. O melhor elogio é um bom depósito. Ou o fã tira a foto, ele pode depositar um pés. Alegria é fluxo de caixa positivo. Isso dá. Saldo. Felicidade é cheiro de carro novo. Perfeita. Isso é verdade. Isso é. Isso é verdade. Não adianta você vir com um disquinho de... O tesão é quando vê um TED no e-mail. Marcou a vida de ninguém. Ah, mas eu não queria te fazer feliz. É pra mim a felicidade. Era um jovem gordo nessa época. Não, era gordinho só. Mas, gordão. Parabéns. Parabéns. Pô, legal. Bom, como de então alegria é dinheiro na conta, tô vendendo no Mercado Livre. Eu tô gravado pelo amigo. É boa, né? O cara vende no Mercado Livre. Dois reais no livro do Adril e Jorge. O livro do Adril e Jorge. Tô falando sério. É verdade. Dois pontos. Mercado, dois reais no Mercado Livre. Ele lançou o livro, só a mãe dele tava lá. Ele me deu o livro, outro dia eu fui lá no Sebo, que ia trocar por um gibi da Mônica. O cara falou, não, você tem que pagar um real. E um gibi sozinho custava um real. Então, realmente. Ah, mas tem valor. Então o quê? Pega um CD que você tem. Igual o livro do Adril e Jorge. Não, não, não. Olha lá. Olhando o horizonte. É porque ele não tinha queixo. Baitola que ele tem. Nossa. Vesgo. Vesgo olhando o horizonte. É. Tá olhando pro Bolsonaro. É o serverô da filosofia. Vocês acham que a nossa vida é fácil? Não é. Tem que fazer um monte de três tchau por dia. Dois, oito e três tchau. Mas pra gente não ficar só dando notícia ruim, Emílio, como vocês falam, trompeta do apocalipse, pelo menos nessa semana, segundo a Petrobras, não vai haver um aumento da gasolina, nem do gás de cozinha. Pelo menos isso não vai haver. Volto contigo, Emílio. Aí, ô João, aí é posto caro, hein? É posto de playboy. É posto de playboy. Jardã. É posto de playboy, pô. Mas aí a gente tem... É a bomba lá em Carapicuíba. A gente tem duas análises. Ah, bomba de Carapicuíba, bandeira branca. Você coloca ainda. Vai lá na rua. A gente... Vai lá no posto. Esse posto aí, bicho, isso aí é caro pra caro. Você tem que ir de carro importado. Eles vão no mais caro. Olha os caras importados. Não, o frentista usa o Victor. Olha o frentista. Olha o tênis dele. Olha o Boné Vandute. É, lógico. Mas aí tem duas análises. Posto caro, posto caro, posto caro. Tem que ser bandeira... O Delário gosta. Posto da Carapicuíba. Bandeira branca. Posto sem bandeira. Aí tem duas análises. Primeiro. Não veio não. Você quer dar notícia ruim. Você mandou ele no posto mais caro. O João foi no posto mais caro. Foi no posto que ele abasteceu. Ô, João, desculpa te chamar aqui, mas vocês têm observado que as pessoas que vão abastecer reclamam muito que a gasolina tá cara. Eu reparo que quem vai, os próprios frentistas estão falando, putz, é verdade. Você reparou isso? Pode deixar. Obrigado, João. Deixar sem o retorno. Agora, com essa pergunta, tem três análises. Você pode repetir, Daniel, por favor? Vou repetir a pergunta pra você. Pela sua sensibilidade de repórter, a pergunta é ruim. A pergunta é ruim. Aquela pergunta você vai falar claro, velho. É esforçado. Você repara que a população que vai abastecer o carro reclama muito da licença. Sobe a gasolina e o cara fala... Putz, subiu a gasolina. Que legal. Obrigado, Bolsonaro. O cara que vai abastecer e vai encher o tanque. Isso, ele fica feliz. O cara vai encher o tanque. Fica feliz. Reclama. Não precisa responder. Reclama. A gente sabe que, quando você chega, aumentou o preço da gasolina, você fica feliz. Por favor, é com você, João. Pergunta interrompida. Então fica aqui a minha dica, meu puxão de orelha para a Bolsoca e Lula. Você podia dar uma dica. Nenhum, nenhum. Você também. Pois não. Mas posso falar rápido. Você fez uma pergunta péssima. Péssima. Não, na verdade eu quis a participação do nosso repórter. Você foi esforçado. Foi, obrigado. Só uma diquinha rápida, antes de você entrar na sua conclusão do grupo do WhatsApp. Não, não é conclusão. É notícia. É notícia. Hard news. Se você quiser abastecer barato. Hard news. Hard news. Não vou, então vai lá. Break news. Vendas. Isso não sai. Vendas para o Dia das Mães. Olha lá. Comércio. O que é que eu falo do comércio? 18,1% segundo a Cielo. E aí? Cartãozinho, amigo. A maquininha. Se você não dá. Olha, tem uma notícia boa. Olha lá. Agora ele vem. Agora ele vem. É competição. Aí é 1 a 0, vai. Agora é a minha vez. Ó, comércio... Vendas em março. Setor está 2,6% acima do nível pré-pandemia. Estamos melhor que a pré-pandemia. Isso. Essa é uma notícia importantíssima. Não deu, né? Deu a gasolina lá. Gasolina eles estão o dia inteiro. O dia inteiro fica dando essa merda, essa gasolina. Já deu ontem, hoje voltou. Não, isso foi do dia. Dá notícia boa. Só sai que a gasolina subiu. Eu sei o print. Eu falei. Ele vem na maldade. Eu falei com o Paim... É jornalismo maldoso. É para deixar a gente mal-humorado. Eu falei com o seu Paim... Eu falei, ó... Tem negócio do comércio. Ele falou, não, vamos na gasolina porque mandaram um repórter lá. Quem que é esse câmera que está mostrando minhas mãos? O câmera... Vai brigar com o câmera. O câmera é muito louco. O câmera é muito louco. É o Bagal. Muito bem. Vamos o quê? Para um pequeno break? O repórter, ele tem mais... Tem mais repórter. Vou fazer uma pergunta melhor. Cirurgias plásticas. É o... Oi? Porque as cirurgias eletivas ficaram atrasadas por conta da pandemia. É verdade. E agora o governador em exercício, que é o Rodrigo Gracinha... O Rodrigo Gracinha. Ele governa e aperta uma buzina. Ele dá no dia... É que nem o... Ele anda com a buzina. Ele anda com a buzina no chacrinha. Ele faz... Pá! Vou fazer uma ponte, pessoal. Que nem o Costinha. Aí ele falou que vai por em dia, que esse é o negócio. Enfim, ele está em campanha e a gente tem um repórter para... Outro repórter? Não, é o mesmo. É o João. Ah, é o mesmo. É o mesmo. Não do posto. Agora ele já... Muda o fundo, João. Muda o fundo, João. Vai para outro fundo. Vai, vai. Vamos lá. Não, agora o assunto não é mais gasolina. Vira. Vira, vira. Não é mais gasolina agora. Agora sim, João. Agora sim. É isso aí, João. Agora você pode falar. Então conta aí da cirurgia. O que está rolando? Tem um amigo nosso aí que mandou uma mensagem para você aí. Quem? Você lembra do Sandro Sameli? Não. Sandro Sameli. Lembro do Sandro. O Sandro... Da onde? Putz, o que é isso? Não sou, cara. De balada. Da balada. O Sandro era... Balada. Da balada. Lame Light. É. Lame Light. Lame Light. Exatamente. Ele falou de você, do Tutinha, tudo que vocês iam lá. Legal pra caramba. Ele está... Ele está aí em Piracicaba? Ele é aqui em Piracicaba. Eu vendo pastel pra ele lá. Ele tem um barzinho na Rua do Porto aqui. Legal pra caramba. Chama Beco. Lame Light é a casa da terceira idade, né? Lame Light. Não é do pessoal mais velho? É, agora é, né? Na época... Era um clássico na década de 90. Era uma balada que tinha uma do lado da... O Gallery e Lame Light. Onde barmites, faziam barmites, eram celebrados por Ricardo Avarão. Galera do Zé Vitor. Zé Vitor. O Zé Vitor. O Zé Vitor. Mas era na mesma rua. É, mas isso é coisa de velho. É, eu sei. Mas o pasteleiro tem 90 anos. O pasteleiro está velho. Com a câmera do Nokia, né? É. O pasteleiro não está novão. A câmera é não. É do Nokia. É aquele Nokia de tijolante. Tijolaço. É uma TechPix. Fala, pasteleiro. Oi, Emílio. Oi. Como se chamava ali na 23 de maio, aquele navio ali? Latitude. Latitude. É o quiz da terceira idade. Quem era o que tinha que comprar a mão? Você tem que ver se o cara não tem Alzheimer depois de 70 anos. Se ele errar... Começa a perguntar. Pasteleiro, você não faz a pergunta de velho. Qual era o que tinha que comprar a mão? Qual era o nome do baixista do Roupa Nova? Vai tomar banho. Pode arrumar a dorita do... Deixa o cara, pô. Deixa o Roupa Nova, cumpadre. Ele faz um quiz da década de 70. Não, ele diz que é um quiz sobre coisas absolutamente relevantes. Latitude, cumpadre. Qual era o prato favorito? Qual era o que tinha que comprar a gente do Latitude, cumpadre? O que você acha do Sam? Acabou o curso? Deixa eu falar um negócio. Posso fazer uma denúncia? Da Michelle? A Michelle foi no meu show. Eu? E falou que o Sam não quis tirar foto com ela. Foi ela, Sam? Foi ela, Sam. Verdade, Sam. Estou magoada. Duvido. Eu tiro foto com todo mundo e pede. Onde foi isso? Onde foi isso, Michelle? Aqui na Dirce. Aí na Dirce. Não, mas Dirce está o inferno agora. É porque esse horário o Sam está com bafo, que a gente trabalha muito e ele não pode tirar foto. O que é isso? Não é Sam? Não, não. Eu... Você pediu e eu falei, não vou tirar. Acho inverosíssimo. É, eu acho também. Eu nunca vi o Sam recusar uma foto. O Sam é muito simpático. Aí eu ajudei a menina. Sim, eu mandei uma foto. Mandei mensagem para o Sam. Aqui, ó. Aí ela tem a foto. Isso. Foto aqui com o Sam, ó. Já tem a foto. Mas... É por celular? É. Mas ela tirou. Você acha o Sam... Foto com o Sam. Você acha o Sam lindo? Aprazível. Ele é lindo. Tem coragem. Lindo. É, o Sam é lindo. Ah, obrigado. Ele é rico. Você acha que o homem tem que ser rico? Você também. Com certeza. Tem que ser rico. Começando pelo meu marido. Ah, ela é casada. Sim. Casada não tem graça. Não tem graça com uma amizade rápida. Tomar um cafezinho. Casada, você casou, você perde a graça na vida. Você nunca mais... Perde a luz. Você nunca mais pode se apaixonar. O brilho no olhar. Sabia? Sim. Estou com o brilho dos três. Quando você casa, você perde a possibilidade. O mundo tem oito bilhões de pessoas. Você perde a possibilidade de se apaixonar de novo. Você está... Tranca-se. A não ser o Sam, que agora está... Solto. Solto na marola. Está jogando solto. Esse menino solto. Está jogando soltinho. Está jogando. O boto é outro. Está jogando as duas laterais. Vai e volta. Ele corre, bate escanteio e cabeceiro. Cafu e Roberto Carlos. Vai e volta. Vai e volta. Mas sempre agradeço o carinho. Vai e volta. Vai e volta. Tem vários votos. Falou que o Solino, mas... O Sam... Olha aí, ó. Várias informações. Mas acabou o concurso, então. Não, não acabou. Não, só esse mês ainda, esqueceu. Podemos acabar. Vai acabar sem fim? Não é sem fim. É sem fim. Eu tenho um final, mas depois eu conto para vocês. Eu vou voltar. O fim é o processo que eu vou...